Você sabia que em Uncharted, nessa cena quando Nathan e a Chloe estão na praia, um homem fala pra eles? O que aconteceu com vocês? A gente caiu de um carro que caiu de um avião. Uma parada assim já aconteceu comigo. Esse ator se chama Nolan North, e ele é a voz original do Nathan Drake nos jogos de Uncharted.